Desafio os portugueses a pensar num cenário em que, de facto, os países envolvem-se numa guerra, os dois. Eu não acredito que vá acontecer não tão cedo, mas imaginem que esse tipo de provocações acabem por levar à guerra. De acordo com o Tratado Atlântico-Norte, portanto, da NATO, se eventualmente aquele balão mandasse qualquer coisa lá para baixo para os Estados Unidos, os Estados Unidos estariam a ser atacados e nós iríamos participar nesta guerra a favor dos Estados Unidos. Quando nós sabemos que as provocações são mútuas e os interesses que eles defendem são todos menos os nossos. E a minha pergunta aos portugueses é se acham bem, se acham corretos, se acham justos, insisto, defendo os interesses nacionais, o facto de nós sermos arrestados para situações de guerra que, de facto, não defende os interesses nem da comunidade europeia e ainda menos de Portugal. Nós, Nova Direita, temos refletido sobre como é que isso se resolve. Obviamente, não acreditamos que a solução passe por uma ruptura com a NATO, ainda menos no contexto atual, mas acreditamos que é preciso rever as condições que nos levariam a participar em guerras alheias, porque é disso que se trata.